Bem pessoal, bora dar continuidade aqui a série do jogo Crash Nitro Kart, gente. Agora eu tô com 11 troféus. Mais uma vez eu tenho que procurar o local da próxima corrida, não sei onde é ainda. Mas acharei, vamos procurar. E conto com o like de vocês, pessoal. Não se esqueçam aí de apoiar a série. Ó, já achei a corrida, ainda bem. Não se esqueçam aí de apoiar a série. O Avenida Eletrônica é o nome da pista. Vamos jogar agora com o Crunch, só pra variar. Jogar um pouco com o Crunch, né. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Essa é uma série que eu tenho demorado sim pra postar os episódios no geral. Mas vou me esforçar pra que agora, no mês de janeiro no caso, que é quando eu estou postando esses vídeos provavelmente. Eu vou ver se eu consigo dar uma agilizada, sabem. Porque eu quero muito terminar essa série. Eu quero muito ver o que vai ser o final e o que vai dar. Então assim, vamos lá, né. Vamos indo. Essa pista promete. É uma pista como é que é maluca, gente. Ela já começa com uma queda. Absurdo. Vamos ver. A pista passada que eu joguei no final do episódio passado não foi uma pista tão complicada, não. Se vocês querem saber. Então... Eu tô até na torcida pra que isso aqui seja uma pista tranquila também, sabe. Porque assim, sinto saudades do início da série aí, que eu jogava uma pista e eu passava de primeira. Ultimamente tem sido bem, bem, bem complicado mesmo. Uma parte perfeita pra drift, ó. Perfeita. Ó, eu já equipei ali o Team Up. Vamos começar a usar as nossas coisas, ó. Tá, vou deixar esse negócio aqui no caminho. A gente tá na primeira volta ainda. Uma corrida grande, extensa. E legal pra caramba, né. A pista bem diferenciada mesmo. Toda de neon, cheia de... De luzes. E uma ideia bem futurística mesmo. Se a gente for parar pra analisar, né. Tudo bem futurista. Que é legal, vai. Ficou legal. Ficou interessante a pista. Quase caí, vocês viram? Boa. Olha isso, gente. A pista é enorme mesmo. Caramba. E o Ann Jin tá em primeira. Bem que podia ser a Coco pra gente ganhar pela vitória dela, né. Seria interessante que a gente ganhasse. Mas tudo bem. Porque a coisa a gente rejoga a corrida, né. Fazer o quê? Eu quero muito ganhar de primeira, mas... Eu sei que tá difícil. Não tem muito o que fazer, né. A gente tem que é só aceitar mesmo. Ó, tá complicadíssimo. A Coco aqui em segunda posição. Tô quase pra passar ela, inclusive. Ó, aqui é aquela hora da pista que dá pra fazer drift basicamente infinito, né. A gente faz duas vezes o boost de três. E tipo, dá fácil pra fazer esse boost aí, né. Cai. Eu tinha que ter dado drift, gente. Dei muito mole. Pior que minha posição vai embora agora. Ainda fui atingido ali. Minha primeira volta foi até boa, sabe. Eu não fui atingido nenhuma vez pro choque na primeira volta. Fui bem... Bem... Eu digo assim, eficiente no que diz respeito a isso, né. Eu não fui atingido da primeira vez. Agora não. Agora o negócio já desandou. Já ficou tenso. Ó, mas devo dizer, hein. De questão de pista, acho que essa aqui é uma das mais legais do jogo até então, hein. Bem maneira mesmo. Ela é bem diferente. Tem vários locais de queda. Esse daí que vai ser o meu problema. Vou ver se na vez aqui que eu rejogar pra passar eu... Eu fico mais atento a essas quedas aí, ó. Porque foram elas que me prejudicaram, principalmente. Ó, vamos ver agora. Eu não sei se dá pra vencer ainda, ó. Porque ele tá muito longe da gente, o personagem aí. Mas vamos ver. Ó, a gente tá acelerando bastante porque a gente pegou essa rampa aqui e tudo, mas... Isso não quer dizer nada, tá vendo? A gente tá muito longe deles. A gente tá em quinto, poxa. É muita coisa. Eu teria que pegar um monte de power-ups seguido aqui. Que sejam power-ups que me deem velocidade, coisa assim desse tipo. Ó. Não vai dar, poxa. Ainda mais que eu fui pra sexto, pra quinto agora. O choque me pegou, gente. Caramba, impressionante. Mas até, eu já não vou ganhar de primeira. Já perdi toda a esperança nisso, infelizmente. Eu tento aí jogar de novo a corrida pra variar, né. Nesse final de série vai ser sempre assim. Eu, basicamente, jogo a corrida uma vez pra conhecer a pista e na segunda vez eu tento passar. Tem sido assim sempre. Infelizmente é isso, né. É focar na próxima volta. Ao menos na primeira vez que eu jogo. É legal que a gente conhece a pista, né. Tem sido legal nesse sentido a série. Geralmente, quando eu jogo uma pista é pra conhecê-la. Pra tentar ir melhor na vez seguinte. Foi muito mal, gente. Em quinto. Essa terceira volta foi até a melhor volta que eu fiz. Mas a primeira volta é natural que você faça um tempo maior. Por quê? Porque tem o tempo da largada. Você já não começa acelerado. Você vai acelerando. Então, como eu não começo na velocidade máxima, é comum na primeira volta você demorar mais. Mas a segunda volta foi o que arrebentou com a minha corrida. Eu caí muito. Se eu não tivesse caído tanto, talvez eu até tivesse passado. Mas aí já era. Agora não adianta, assim, lamentar pelo leite derramado. É isso. Ganhei, gente. Eu nem acredito, mas ganhei. Olha, hein. Essa aqui foi uma das corridas mais difíceis até agora. Eu tive que rejogar várias e várias vezes até ganhar. A maior dificuldade foi justamente a que eu cravei que seria. Que seriam as quedas. Eu caí muitas e muitas vezes até passar. Foi bem complicado mesmo, tá, gente. Mas felizmente eu consegui passar. Com muito custo foi. Mas assim, foram várias e várias tentativas. Mas tá aí, ó. O N-Cortex, na verdade, ficou em segundo e a Coco em terceiro, né. So you know, very few racers have ever won all 12 trophies. Yes, they deserve it. Mas agora, eles devem face my finest racer. Geary. Champion of Technique. É comédia porque todo vilão, sem exceção, ele é engraçado, sabe? Ele tem algum tipo de defeito, entre aspas. Porque aquele personagem que tá organizando as corridas. A ideia dele seria acabar com a gente. Mas sempre o personagem que ele chama pra enfrentar a gente não é lá muito competente nessa tarefa, entendeu? Essa que tem sido a graça, tá, então. Ó, parabéns! Você desbloqueou uma coisa, sim. Vou ver se eu salvo, sim. Inclusive, faz tempo que eu não salvo o jogo, eu acho. É bom que eu salve. E aí, eu vou tentar jogar mais uma corrida, né. Vou ver se eu faço isso. Ó, não sei quantas corridas que faltam. Ó, será que a gente já tá chegando próximo ao final do jogo? Será que é isso? Ó, não sei. Agora eu não sei, né. Mas o fato é que a gente tem que procurar onde é que fica a última corrida, ó. Fica lá em cima. Ó, tem que passar por aqui. Tanto faz, na verdade, né. Aqui ou lá. O importante é dar essa volta maluca aqui, ó. Que a gente fica de cabeça pra baixo e jogar o chefe. Vamos lá, é o campeão de Technique. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, gente. Promete ser muito complicado. Não sei se eu jogo com Crunch. Vou jogar com Crunch mesmo. Vamos lá. Tomara que dê pra passar. Vamos ver como é que funciona essa batalha também. Porque eu não faço nem ideia. Vamos ver se... Se ela é completamente doida ou não. As últimas batalhas, com exceção da última... A última foi até tranquila. Mas as outras batalhas foram bem complicadas. Ó, essa pista aí ao menos eu já conheço. Tá vendo? Já não é tão absurdo nesse sentido. Como eu vou jogar numa corrida que eu já conheço, uma pista que eu já conheço... Talvez até a gente se dê bem. Eu não sei qual que é a habilidade especial dele também. Isso aí é uma coisa que a gente tem que verificar. Hã? Power-up não funciona neles. Você viram? Eu lancei as bombas e simplesmente não aconteceu nada. Absurdo, né? O que eu faço então pra ganhar dele? É chegar em primeiro e pronto? Ó, acho que ele arremessou alguma coisa pra trás. Eu não tenho certeza do que que foi, ó. Ele arremessa algumas coisas de vez em quando. Pra tentar atingir a gente. É ficar atento justamente pra não ser atingido, né? Ah, agora ele foi pego. Ó, o míssil serve nele. Ao menos isso, ó. O míssil eu já sei que pega. Então tá aí. Poxa, ajuda bastante, pessoal. A gente já conhecia a pista, sabe? Essa pista aqui foi uma que eu até que fui bem no vídeo passado aí. Então, como eu já conheço... Teoricamente, não vai ser tão complicado, não. Teoricamente. O problema é que ele é super veloz, ó. Ele é super veloz. A gente só conseguiu acompanhar ele, mas ganhar que é bom ou nada. Ainda foi atingido, ainda é brincadeira, né? Ué, cadê o míssil que eu lancei? Não foi em direção a ele? Não entendi. Ó, eu lancei o míssil e o míssil simplesmente não foi em direção a ele. Não faz sentido. Não entendi o que que tá acontecendo, não. Ó, peguei o Aku-Aku. Me salvou ali o Aku-Aku, hein? Bati nele. Boa. É isso aí, ó. Tem que bater nele. Tem que tentar o enfrentamento direto. É isso, né? Se eu não bater nele, não tenho, basicamente, chance alguma. Tentando lembrar mais ou menos como é que é a corrida aqui pra não fazer besteira. Aqui, por exemplo, eu sei que vira pra esquerda e depois vira pra direita, de imediato. Viram? Eu já lembrava. Consegui bater nele, ó. Quem sabe agora, hein, gente? Segunda volta acho que vai ser minha. Acertar os pulos aqui também, ó. Pra dar uma acelerada e vamos lá. Vamos lá. Tamo em primeiro, pessoal. Vamos que vamos. Momento decisivo agora pra gente, hein. O problema é que ele tá chegando perto de mim, olha. Ele não sai da cola, não. Pular aqui direitinho pra pegar o turbo. Eu acho que não tem como arremessar essas bombas pra trás. Eu queria arremessar, mas eu acho que não é possível. Isso aí atrapalha, né? O ideal é que desse pra lançar, mas eu acho que não tem como. Paciência. Então vamos assim mesmo. Engraçado que o meu tempo na primeira volta foi melhor do que na última. Ou melhor dizendo, melhor... O tempo... O meu último tempo na volta foi melhor que a primeira. Só que na primeira eu permaneci em segundo, né? Errei a bomba. Ó, errei a bomba de novo. Quase impossível acertar essa bomba, gente. Jaro, eu vou perder na última volta. É brincadeira, hein. Eu fiz tudo direitinho. Chegou na última, deu tudo errado. Ó, a gente chegou bem na cola. Mas tudo bem. Vamos lá. Vou cortar o vídeo, vou tentar jogar de novo. Não parece ser uma competição muito absurda. Não é uma batalha muito absurda. É uma batalha normal. Então pelo menos nisso, ok, sabem? O problema é quando são aquelas batalhas que são dificílimas. Não é o caso. Ó, a gente já disparou bem. E aí dependendo de como for, eu corto o vídeo. Vai ser isso, né? Eu vou tentar passar aqui e... E aí eu corto o vídeo pra poupar o tempo de vocês. Acho que agora eu vou conseguir, pessoal. Consegui. Boa. Olhem, foi só jogar mais uma vez e eu consegui passar. Então volto a dizer, não é uma batalha tão, tão complicada assim, não. É só você ficar na cola dele e dar sorte de pegar power-ups que sejam de ataque. E aí dependendo do local onde você atinge o personagem, ele meio que atrasa bastante. Porque, por exemplo, você manda numa curva fechada. Aí ele vai demorar pra se recompor depois de ter tomado o power-up, entendeu? Então isso aí é basicamente um macete. É acertar nos power-ups, mandar na hora certa. E aí dá tudo certinho. Ó, eu vou assim gravar, vou salvar o progresso mais uma vez. E vamos ver o que vai acontecer. Será que a gente vai pra outro local? Ou será que vai ter a batalha final agora do jogo? O que vai ter a batalha final do jogo? Minha mão! É pera! Esse lugar todo é perigoso! PUTY! Você... ...me... ...failou! Como punição... ... você tem que limpar o tráfico, Podium. E quando você está terminando com isso... ... você vai limpar o todo Colosseum. Você agora tem todas as quatro capas de campeonato. E com essas você agora pode desafiar o mais acúmplifico racer da galáxia. Eu e eu nunca perco. Olha, eu nunca perco. Olha, ameaçador ele. Então chegamos, enfim, ao final do jogo, gente. Ao que tudo indica é isso, né? Deve ser uma batalha contra ele. E aí a chance é grande da gente terminar. Né? Ó, a Citadela do Velo. Ao que tudo indica é o final mesmo. Vou salvar mais uma vez aí o nosso progresso. Olha, gente, estou bem feliz, sabe? Bem feliz mesmo de ter conseguido chegar aqui até o final do jogo. É ver como é que vai ser essa tal batalha aí. A real é que seria bom que eu trocasse de personagem. O jogo não me deu essa opção, né? Eu estava comandando... Eu estou com o Crunch, mas seria legal a gente finalizar o jogo jogando com o Crash, ao menos eu acho. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.